Oi, estou aqui no evento da Motorola. Muito legal o lançamento hoje aqui e ela vai mostrar tudo para a gente aqui, olha. Motorola Moto Z2 Player. Então, o que você estava explicando aqui? O que esse celular faz aqui? A família Moto Z permite a compatibilidade com os Moto Zs, a partir desse barramento que a gente tem aqui. A gente tem muitas possibilidades. Hoje você está lançando esse aqui, né? Que é a caixinha. É um SnapJB. Nossa, que novo acabamento. E olha o que tem aqui também. Tem a câmera, que é a clock. Olha que massa. Tirando fotos com zoom ótico e flash X1. E tem também esse aqui, né? Que esse aqui é? Esse é o projetor, nosso Snap de projeção. Esse aqui é o projetor, gente. Olha que massa. Como é que é a copa? Vamos ver. Ela faz aqui diferente. Só colocar... Só colocar... Passa lá, né? E aí o projetor, você só precisa estar acertando esse botão. Ok. E você está conseguindo ligar aí? Esse já é o projeto. É o projeto. Muito legal. E esse aqui então que é o lançamento hoje, né? Esse aqui que é a caixinha. Olha que legal. O amacaxi, qual que é a potência delas? Seis watts. Seis watts. Seis watts. Seis watts. E ela tem uma bateria em velho, não precisa de cerca de dez horas de música. Dez horas de música, gente. Que sorte. Ela sempre gostia mais. Que bárbaro. Obrigada. Não, gente. Vou mostrar aqui como é que está aqui, ó. É o projeto. É, nós estamos aqui na galeria do Gabriel Vigold. E está rolando aqui o lançamento da Motorola. Fica à vontade. Imagina. Sim, por quê?